Olá! Dando continuidade aos nossos vídeos, neste nós vamos falar sobre o diagnóstico. Não deixe de estudar em casa a parasitologia, é um tema muito bom. Bora lá? Eu sou a Carolina Mello, da UFC, e agora estou dando continuidade aos aspectos dos diagnósticos das germamintose e enterobiose, ou dos nematóides intestinais humanos. Quando a gente pensa em diagnóstico, a gente pensa logo no microscópio. Então, o diagnóstico desses nematóides é feito com a pesquisa de ovos nas fezes. Nós podemos fazer um exame parasitológico de fezes, que é o famoso EPF, e esse EPF é composto por uma série de exames. A pesquisa desses nematóides é feita inicialmente com o exame direto, onde eu pego uma pequena porção e procuro por esses ovos, mas também os mais famosos e mais indicados, porque vai enriquecer o teu material, é o método de Lutz, o método de Faust, que vocês já devem ter ouvido falar lá nos protozoários intestinais, e o método de Catuquates, que é quantitativo e ele é muito comum, é mais direcionado, mais indicado para a esquistossomose. Então, o que seria o método de Lutz? O método de Lutz, ele é baseado na sedimentação desses ovos ao misturá-los com água. Então, a gente vai observar um sedimento e procurar por esses ovos, tá? É interessante, caso vocês gostem do tema, vocês procurem como fazer no livro do rei, ele está indicando como é que faz esse passo a passo, tá? O método de Faust já é um método sem trifutuação, então, principalmente os ovos mais leves, né, os protozoários, que é tão indicado para os protozoários, então ele é utilizado para esse diagnóstico, tá? Então, você consegue visualizar na lâmina com mais facilidade. Aqui tem ilustrado o método de Lutz, que ele realmente é o mais utilizado para o diagnóstico dessas parasitoses. Então, se mistura uma porção de fezes com água, passa na gase, espera um tempo, em torno de uma hora, duas horas, e a gente pode examinar esse sedimento, tá? Coloca na lâmina e entre lâmina e lâmina, leva ao microscópio e procura os ovos. Como é que eu vou saber quem são? Então, aí vocês vão ter que estudar um pouco da morfologia, tá? Mas o método de Lutz, o método de Hoffman, é o mais indicado para esse diagnóstico. Existe o enterópolis, que a gente sabe que ele tem toda uma dinâmica especial, né? Então, a pesquisa de ovos nas fezes, a gente utiliza muito para áscares, para ancilóstoma, né? Para enterópolis, para estrangiloides, pode também utilizar para ver as larvas, mas não é o mais utilizado, né? Então, é, tricures, tá? Mas, para enterópolis, o mais indicado é o método de garra, o método da fita adesiva. Então, pelo hábito delas oviporem na região perianal, você pega uma fita adesiva, tá? E recolhe, usa para coletar esse material na região perianal. Cola numa lâmina, né? E leva ao microscópio. E essa é a visão que se tem dessa lâmina, né? A visualização de lâmina no microscópio dos ovos de enterópolis vermiculais pelo método de garra, tá? Então, vejam que é bem característico do enterópolis. Já para estrangiloides, apesar da gente poder utilizar o rufo, mas não é o mais indicado, tá? O método específico para estrangiloides, né? Mais indicado, mais sensível, é o método de bermon orais, que foi modificado e chamado também de rugai. Então, no método de rugai, o método de bermon orais, pode-se pesquisar larvas em fezes, escarmo, que são os meios, né? Onde a gente vai encontrar mais as larvas. Então, lembre-se que estrangiloides, ele não elimina, a gente já não encontra os ovos nas fezes, a gente encontra larvas. Então, o método de rugai, onde você é baseado na migração dessa termotropismo, né? Dessas larvas para uma água que está um pouco mais morna, assim como aqui no bermon, né? Onde ela migra dessa região, ela fica em contato com a água e migra para o tubo de ensaio. Então, baseado nesse princípio do termotropismo, da afinidade pela temperatura mais quente, então, você consegue observar essas larvas aqui por esses dois métodos. Então, se eu pergunto numa prova qual é o método mais indicado para estrangiloides, você já sabe, bermon morais ou rugai, tá? Ao examinar essas larvas, eu tenho que saber diferenciar dos ansilostomídeos. Professora, eu posso ver ansilostomídeos no bermon morais? Pode, tá? Eu posso ver no rufmann? Também pode, só não é muito específico para isso. Então, eu tenho que saber diferenciar estrangiloides do ansilostoma, né? A gente vai aprender um pouco mais lá na morfologia. Mas, basicamente, o vestíbulo bucal, ó, que é entre o início da larva e o início do esôfago dela, isso se chama que esôfago é vestíbulo bucal. Os ansilostomídeos é longo, o estrangiloides é curto. Então, vejam que aqui, ó, é muito menor e esse espaço aqui. No entanto, o estrangiloides estercorales tem o primórdio genital nítido. E o que é isso? É essa estrutura aqui, que parece uma bananinha, tá? Fica entre, no pseudoceloma, né, desse parasito, da larva, né? Ele tá aqui localizado, ok? São as duas características principais que a gente usa para diferenciar. Alguns outros diagnósticos que você pode utilizar. E um hemograma, o que a gente procura? Uma eosinofilia. Mas a eosinofilia também pode indicar, além da presença dos parasitos, uma alergia, né? Por isso que também tem uma relação aí dos áscarides com asma, dos nematóides com asma. Porque a gente vê a presença de IgE também, tá? Mas no hemograma não dá para ver IgE, né? Mas dá para ver eosinófilos. Além disso, eu posso usar um raio-x, né? Aqui, ó, de forma, digamos, não foi propositada, né? Não propositada, eu consigo ver uma larva, tá? Aqui nos pulmões, tá? Eu posso ver a presença de estágio do parasito na região abdominal. A gente sabe que ele pode causar aquele enovelamento. Também nos pulmões, né? Por causa do ciclo pulmonar. E aqui, né? A gente traz a tirinha de novo, né? Mostrando que a pesquisadora ali, ó, tá vendo o seu ancilóstomo do ordenário. E através da identificação desse parasito, né? Ele tá vendo a identificação, as características que são... No próximo vídeo que a gente vai trabalhar, ela pode identificar o ancilóstomo como do ordenário. Nós temos aqui, de novo, a mesma bibliografia, né? Nós utilizamos. É interessante que vocês possam visitar esse material para buscar mais informações. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse é um vídeo mais curto, né? Mas, é... É um vídeo tão quão importante que fala sobre o diagnóstico. Então, essa é a série de nematóides intestinais. Estude para as todas de casa. E não perca toda a nossa série, a série azul. Obrigada. Até a próxima. Tchau.